Olá, eu sou a Sal Tereza, eu sou auxiliar de leitura e pesquisa na fábrica de cultura do Capão. Eu tô em casa, mas eu me arrumei inteira pra sair nesse vídeo e contar pra você sobre quatro livros que provavelmente você conheceu como filmes. Vou começar dizendo que se você ouvir algum ruído ou outro, significa que os meus vizinhos também estão em casa e se cuidando. Vou começar falando de um livro que pra quem gosta de fantasiação é uma boa pedida. O Coronel e o Lobisomem, do José Cândido de Carvalho, que é aclamadíssimo pela originalidade. Ele foi publicado em 1964 e é uma leitura muito divertida por trazer várias histórias de crença popular e superstições brasileiras. que são apresentadas pelo Coronel Ponciano, que recebeu a sua patente por herança. Às vezes, com cara de saga que nem Don Quixote, o Ponciano se apresenta como um herói e narra diversos episódios de suas lutas pra continuar com seus títulos, propriedades e também pelo seu amor. A Prima Esmeraldina. O que é muito interessante de ir percebendo é que muitas dessas batalhas travadas por Ponciano são metáforas criadas pela ingenuidade dele sobre o território desconhecido, que é perder tudo o que ele tem. Então tudo começa a se tornar fantástico. Suas paixões, medos. Tão fantástico que até um lobisomem aparece pra fazer uma visita na fazenda dele. O Coronel e o Lobisomem é maravilhoso pelo tom de humor que apresenta o Ponciano e as histórias dele com cara de lorota. E ao mesmo tempo, tem cara de fábula e constrói arcos narrativos super exagerados pra falar de amizade, coragem, ambição. Outra leitura legal pra fazer na quarentena, assim como também assistir o filme, é do grande clássico da literatura nacional, Capitães da Aranha. É um dos mais famosos romances de Jorge Amado e foi publicado em 1937, mas só em 2011 teve uma adaptação pro cinema. Nesse caso, tem um valor inestimável em fazer a leitura dessa obra, que não foi classificada como romance à toa. O Jorge mostra uma maneira muito bonita de conhecer Salvador naquela época, e com riqueza ele vai falar dos mapas da cidade, dos sotaques, da sensualidade, e nessa atmosfera ele apresenta uma família de adolescentes em situação de rua, que vão encontrar sobrevivência em atos de furto pela cidade. Uma coisa legal na leitura é que os primeiros capítulos são divididos em cartas. E cada carta tem uma importância em mostrar a relação dessas pessoas que têm papéis importantíssimos pra cidade com essas crianças e adolescentes, e mostrar como eles se organizavam pra continuar sobrevivendo. Também é muito interessante perceber o tempo passando através de como eles vão lidando com a puberdade, com os próprios sentimentos. Uma curiosidade sobre o livro é que a primeira edição foi apreendida e exemplares foram queimados em praça pública em Salvador. E apesar de ter sido publicado em 1937, só em 1944, na segunda edição, é que esse livro foi consagrado na história da literatura brasileira. Se você conhece essa música, isso significa que você também conhece essa história. Tô falando do Alto da Compadecida, que ficou muito famoso depois de um filme que foi dirigido pelo Guel Arraes, que é de onde vem essa música. E algumas cenas desse filme também virou meme na internet. O Alto da Compadecida é um texto teatral que foi dividido em três atos, e é uma das obras mais conhecidas do Ariano Suassu. Ele, inclusive, idealizou o movimento armorial, que conecta a cultura popular nordestina com a arte erudita. O Alto da Compadecida é um dos maiores exemplos desse movimento. Conta a história de Chicó e João Grilo, que são muito amigos e são muito pobres. João Grilo se apresenta no texto como uma pessoa desconfiada, com grande habilidade racional. Um espertalhão que se enrola todo depois de tentar ajudar os patrões a batizarem a cachorrinha de estimação e tirar vantagem disso. De uma missa em latim para cachorra, acontecem várias outras histórias muito conhecidas e que foram tiradas da literatura de Cordel. O texto é teatral, então tem várias rubricas que vão indicando cenários para a leitura, assim como também vão indicando de maneira muito morada as intenções do João, a ingenuidade do Chicó até chegarem no julgamento final. Mas aí isso já é spoiler, então você vai ter que ler. Último, mas não menos importante, eu vou falar de uma das histórias que de fato ganhou muita notoriedade depois que virou filme dirigido pelo Héctor Babenco, em 2003. O filme foi classificado no gênero de drama e vai de encontro com sobre o que eu quero falar sobre esse livro, Estação Carandiru. O livro foi publicado em 1999 por Drauzio Varela e é um apanhado de relatos sobre a Casa de Detenção de São Paulo, ou Carandiru, como ficou popularmente conhecido. O maior presídio da América Latina. Ele relata 10 anos de atendimento voluntário do Dr. Álcio, em saúde, à comunidade em cárcere no início dos anos 90. Narra principalmente sobre os seus pacientes e como, ainda que singulares em suas trajetórias, também fazem em suas falas sintomas de um sistema prisional antiquado e desumano. A maior riqueza dessa leitura é a humanização das pessoas em cárcere, ir acompanhando em cada página os desafios do dia a dia e a subjetividade dos personagens apresentados por Drauzio, que traça uma linha do tempo de sua chegada ao Carandiru, sua aproximação durante os atendimentos, até a chacina causada pela tropa de choque em uma rebelião em um dos pavilhões. Estação Carandiru é um best-seller nacional e ganhou prêmios de Abuti nos anos 2000, por livro do ano. Bom, essa é a minha contribuição. Espero que você tenha gostado e que isso tenha despertado curiosidade em você a conhecer esses livros. Para a nossa sorte, alguns desses livros estão na internet e você vai conseguir encontrar links para acessar esses livros e também alguns dos filmes junto com esse vídeo na descrição, tá bom? Um beijo, se cuidem e fiquem em casa.